Homenagem para o nosso hito Amor se dá de vindo na parede me dizendo Para eu sofrer Trago A vida agora calma O tango dentro da alma A velha história de um amor Que no tempo que cor Caçou, põe a cerveja sobre a meta Abandonem a toque de novo, Vindereza Esta noite vai ser minha e vai dançar Para eu sonhar A luz do cavarão Já se apagou em mim O tango A vitrola Também chegou ao fim Esse é o nosso shopping da Engara Essa cesta mágica Cesta romântica Sobre a direção musical de Roberto Moura Sonorização de Dijal Mais Aны Vira Maris A A A M A Tu A A X Que pudo suceder en todos esses anos Que tu has vivido con outras gentes Lejos de mi carinho Eu quero tanto que me encedo Hasta de lo que pudo ser E me figuro que por isso É que eu vivo tan tranquilo Não me falte que já Deja me imaginar Que existe o passado E que nascemos É o mesmo instante En que nos conoscemos Roberto Moura Eu quero tanto que eu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL